Eu sou a Dani Souza e hoje eu vou apresentar meu trabalho intitulado Realidade Virtual na Qualidade de Vida de Mulheres Incontinentes Uma Revisão Sistemática sob a orientação da professora doutora Adriana Saraiva A incontinência urinária é definida pela Sociedade Internacional de Continência como a perda involuntária de urina. Pode ser dividida principalmente em incontinência urinária de esforço que é a perda de urina associada ao esforço físico de urgência que é quando é precedida imediatamente pela urgência e mista que é quando há sintomas relacionados tanto a esforço quanto a urgência. A qualidade de vida é multifatorial e é influenciada por aspectos sociais, mentais e físicos. É definida pela Organização Mundial da Saúde como a percepção do indivíduo em relação ao sistema de valor e sistema cultural em que ele está inserido, seus padrões de expectativas de vida e suas preocupações. A fisioterapia tem se mostrado eficiente no tratamento da incontinência urinária e o treinamento dos músculos do assoalio pélvico, o T-MAP, é a principal opção de tratamento tanto para a incontinência urinária de esforço quanto para a de urgência e a mista. A realidade virtual é uma realidade alternativa que é percebida pelo sistema sensorial da mesma forma que o mundo físico e tem se mostrado capaz de melhorar a aprendizagem do motor e as atividades funcionais de vida diária. Portanto, o objetivo deste trabalho é reunir evidências científicas sobre os efeitos da realidade virtual na qualidade de vida de mulheres incontinentes. Foi realizada a revisão sistemática da literatura, baseada no método Prisma. Foi realizada a busca nas bases de dados Lilacs, PubMed, Cielo, Pedro e Periódico CAPS. Os recetores utilizados foram o assoalio pélvico, a incontinência urinária e a realidade virtual. Os critérios de inclusão foram ensaios clínicos ou estudos quadros experimentais que utilizaram a terapia baseada na realidade virtual como tratamento para a incontinência urinária que abordaram a qualidade de vida e estudos em português e inglês e foram excluídos aqueles que a utilizaram com a finalidade educativa. A seleção dos artigos foi entre 9 e 16 de maio de 2022. Os artigos foram escolhidos inicialmente pela leitura do título, seguida pela leitura dos resumos e, por fim, a leitura na íntegra. No total foram incluídos 4 estudos, com a população de 122 mulheres. O principal questionário utilizado para avaliar a qualidade de vida das mulheres incontinentes foi o ICIC e o ESF. Utilizaram principalmente a plataforma Nintendo Wii com o jogo Infinity Plus e em um estudo foi utilizado o jogo Stepmania. A prevalência foi da incontinência urinária mista, que é a que é relatada na literatura como a que tem maior impacto na qualidade de vida. A faixa etária foi superior a 45 anos. Na literatura já traz que a prevalência de incontinência urinária aumenta com o aumento da idade. Em todos os estudos, os autores encontraram que houve uma melhora na qualidade de vida das mulheres após a intervenção realizada. Isso pode ser explicado porque eles encontraram que o protocolo aumentou a força e resistência dos músculos do assoalho pélvico. Então, houve uma diminuição nos sintomas urinários, o que aumentou a percepção de saúde das mulheres e, concomitantemente, aumentou a sua qualidade de vida. Os estudos utilizaram jogos que abordaram principalmente a contração dos músculos do assoalho pélvico associada a uma mobilidade pélvica com um treino de resistência e coordenação dos músculos do assoalho pélvico e que foram associados a comandos verbais. E estudos já demonstram que um trabalho de coordenação e resistência dos músculos do assoalho pélvico é fundamental para a redução dos sintomas da incontinência urinária, o que reduz o seu impacto na qualidade de vida. A realidade virtual pode promover a melhora dos scores, dos questionários que avaliam a qualidade de vida de mulheres incontinentes, principalmente através dos jogos que envolvam o acompanhamento do profissional qualificado e em treinos que envolvam coordenação, resistência e mobilidade pélvica. A principal limitação foi a falta de mais ensaios clínicos randomizados que abordaram a realidade virtual como um tratamento para melhorar a qualidade de vida de mulheres incontinentes. Como conclusão, as evidências científicas sugerem que o uso da realidade virtual quando aliado ao treinamento dos músculos do assoalho pélvico é uma possibilidade para melhorar o impacto da incontinência urinária na qualidade de vida de mulheres incontinentes por onde mais estudos precisam ser realizados. Obrigada.